Sejam bem-vindos a mais uma edição do Especial Educação FACI na ERDS, o regresso às aulas início do ano letivo com destaque para o Conselho de Tomara. É assim mais uma edição deste ciclo de entrevistas que contempla então um olhar para a realidade dos dois agrupamentos, agrupamento Nuno de Santa Maria e agrupamento Templários, também para a Escola Profissional de Tomar, pelo meio com entrevista a Hugo Cristóvão, vereador da Educação no município Nabantino e hoje o destaque estará centrado no Instituto Politécnico de Tomar. Contamos em estúdio com três convidados, no caso Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Também contamos com Rita Anastácio, ela que é a pró-presidente desta mesma instituição e também exige Simas, aluna e a presidente da Associação de Estudantes desta mesma entidade, neste caso no que diz respeito a Tomar. E é precisamente pela presidente da Associação de Estudantes que iremos começar. Antes de mais, muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade para estarem connosco nesta abordagem a este ano letivo que se avizinha. Existe Simas. Eu começava por colocar esta questão, uma questão mais abrangente. Um aluno que se inscreve no IPT, depois de conhecer esta realidade, depois de ter esse impacto, acreditamos que positivo, dessa realidade associada ao IPT, o que é que ele encontra? O que é que ganha por se ter inscrito no IPT? Muito boa tarde. O aluno que se inscreve no IPT ganha, primeiro de tudo, novas amizades, novos conhecimentos e nós, enquanto associação, tentamos garantir que esses alunos se sentem integrados e que queiram ficar principalmente no IPT. Há o espírito, há espírito de entreajuda entre quem está e quem chega, há ali aquelas dificuldades de integração, acredito que sim, mas acontece em qualquer lado, mas como é que se ultrapassa todos esses receios de quem se estreia, entre aspas, numa instituição com esta dimensão? Os receios existem sempre e a integração também, mas eu sinto que os alunos, é o meu primeiro ano como presidente e início do ano letivo, eu sinto que os novos alunos vão poder vir ter connosco e falar connosco à vontade sobre os problemas que tenham, se sentem integrados ou não e nós vamos garantir, ou pelo menos tentar, que esses alunos sintam à vontade para falar connosco e tanto com a professora Paula Almeida e a professora Rita Anastácio que tem o WPOC e o grupo de mentoria, que é exatamente para isso que esse grupo serve. Muito bem, já vamos conhecer mais à frente o papel de uma associação de estudantes e também quais os objetivos definidos para este ano letivo. Mudo agora agulhas para o professor Nuno Madeira, perguntava-lhe também aqui uma questão mais abrangente, tendo em conta aquilo que é hoje a realidade de um instituto politécnico. A minha questão é a seguinte, ainda há aquele estigma associado ao politécnico quando comparamos com a realidade de uma universidade pura e dura, passo a expressão, ainda se vive este estigma ou a qualidade que tem sido evidenciada ao longo destes últimos anos, esta qualidade que fica demonstrada pelo futuro depois que se concretiza nos alunos, já tem feito com que este estigma seja apenas parte do passado? Este estigma ainda existe, mas está cada vez mais teno. E existe até, tem a ver com as próprias universidades, é completamente diferente de estar numa universidade ao estar num politécnico. Mas também lhe digo que, neste momento, as universidades, até em termos de investigação, se estão a aproximar muito mais ao que os politécnicos devem fazer do que as próprias universidades. Por exemplo, na questão da investigação, as universidades devem fazer uma investigação muito mais pura e os politécnicos muito mais aplicada relativamente aos problemas que as empresas têm e até antecipar ante esses problemas, as universidades também estão a fazer esse tipo de investigação. Relativamente ao ensino, o ensino no ensino politécnico é completamente diferente de numa universidade, é o ensino muito mais próximo, muito mais próximo das empresas, é o ensino muito mais prático e é por aí que nós caminhamos e, como dizia o Feliciano e muito bem, os politécnicos estão neste momento a ter uma qualidade de ensino, uma qualidade de investigação, uma qualidade relativamente à transferência do conhecimento daquilo que nós fazemos em termos de projetos para as empresas que é cada vez mais reconhecido. até em termos internacionais, nós temos muitas relações com universidades e com politécnicos internacionais e cada vez que vem alguém visitar o politécnico e percebe o que é que nós fazemos, já agora há aqui um parênteses, as portas do politécnico estão sempre abertas e os laboratórios para todos os cidadãos e qualquer pessoa que venha aqui do estrangeiro nos visite inclusivamente estas férias. em agosto tivemos aqui muitos imigrantes com os filhos para eles verem o que é que é o politécnico e poderem seguir, fecho aqui o parênteses e a qualidade dos politécnicos, não só do nosso, nós temos a nível de politécnicos todos do país uma união muito grande, somos concorrentes, como é lógico, mas temos muitos projetos tanto conjuntos, como por exemplo, consórcios de PRR, onde estamos em dois consórcios e não há qualquer dúvida que os politécnicos a nível de ensino, de investigação, relacionamento com as empresas estão na linha da frente. Eu já agora vou reforçar aqui a minha questão ou entrar por outro caminho, falou aqui nesta concorrência entre politécnicos e aqui entre o distrito de Santarém, Leiria e Castelo Branco, temos aqui muitas escolhas, efetivamente quando se fala em concorrência é na pior acessão da palavra, esta é uma questão, a outra questão, e ainda falando dessa parte do estigma, uma vez que disse que ainda existe, se as universidades, enquanto instituições, continuam a olhar para os politécnicos como quem está num patamar superior? Não, relativamente à concorrência não é na má acessão da palavra, não é isso que acontece. Até lhe vou dar o exemplo, nós no próximo mês vai um grupo de todos os politécnicos de Portugal ante ao Brasil e nós vamos estar todos no mesmo stand, ante a tentar atrair alguns alunos, tanto brasileiros, ante para Portugal e não só, também protocolos que temos com universidades e com outras instituições de ensino superior, tanto brasileiras. A concorrência é, como é lógico, lutar, entre aspas, pelo número de alunos e por atrair esse número de alunos e os alunos para os vários politécnicos. Para além disso, como eu disse, nós temos vários projetos, muitos projetos, em conjunto com o Politécnico de Santarém, com o Politécnico de Castelo Branco, com o Politécnico de Porto Alegre e com outros politécnicos em consórcio, inclusivamente para o PRR, que temos dois consórcios que poderei, tanto depois, falar mais à frente, se assim tanto o achar. Relativamente às universidades, nós temos muitos projetos de investigação, com várias universidades, investigadores, professores nossos, que estão nesses grupos de investigação. Alguns desses projetos de investigação, até liderados pelo Politécnico de Tomar. Aí, se calhar, tanto uma falha nossa, que não divulgamos para a comunidade de uma forma clara, transparente, objetiva, tudo o que fazemos. Mas, a nível de projetos de investigação, trabalhamos com várias universidades do país e, também, nós estamos num centro, que é um hub de investigação e inovação para transferência de conhecimento para as empresas, onde o Politécnico de Tomar está com a Universidade de Coimbra, com a Universidade de Aveiro e com todos os politécnicos da zona centro. As universidades, neste momento, não nos veem como de forma superior da parte deles. Muito pelo contrário, estamos até a fazer alguma complementariedade em relação a algumas lacunas que eles têm e algumas lacunas que os politécnicos também têm. A nível de investigação, tanto há, sem qualquer dúvida, uma ligação forte entre as universidades e os politécnicos. Muito bem, eu agora passava para a terceira convidada, terceira, primeira, segunda, como é óbvio, estão todos no mesmo patamar, a professora Rita Anastácio, a quem também agradeço a disponibilidade para estar connosco, bem-vinda. Neste trajeto que, efetivamente, o Instituto Politécnico de Tomar tem feito, essencialmente nos últimos anos, nota-se aqui a preocupação de tentar corresponder, diria, não só às ansiedades ou à ansiedade às necessidades dos conselhos que fazem parte do Médio Tejo, mas também à história. Lembro-me aqui, um exemplo mais recente do entroncamento, com o aparecimento de um curso ligado à ferrovia, ou seja, há aqui esta vontade de trabalhar de e para a comunidade. Este é um caminho que ainda tem muito percurso pela frente. Boa tarde, mais uma vez, obrigada pelo convite ao Instituto Politécnico de Tomar e na minha pessoa. Essa é uma pergunta muito interessante. Há alguns anos para cá temos tentado, exatamente, criar aqui uma parceria forte com a região e esse, em termos estratégicos, é o nosso objetivo principal, é, pelo menos num primeiro ciclo, manter as pessoas que são da região nos nossos cursos. O nosso trabalho, mesmo de divulgação, tem sido esse, de divulgação e parceria com os municípios e com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Nós atravessamos aqui, portanto, eu estou na presidência há três anos, portanto, já vamos entrar no último ano, temos feito um trabalho, sobretudo, de divulgação que foi interrompido pela pandemia. Portanto, a realidade hoje e deste ano foi completamente diferente dos dois anos anteriores. E isso faz toda a diferença à forma como nós nos tivemos que adaptar para conseguir chegar aos nossos potenciais alunos, àqueles que gostariam de vir para o Politécnico, nas mais diversas regiões, não só aqui da região, mas também a nível nacional, porque nós temos uma atratabilidade em alguns cursos de nível nacional. Portanto, este ano, isso reflete-se essa parceria na Futurália. Portanto, este ano fomos, conjuntamente com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, à Futurália. Portanto, isso foi muito interessante, porque vincula aqui a relação que temos com a comunidade intermunicipal que representa os municípios, não só naquilo que são as dinâmicas da tração, mas também nas parcerias que pretendemos fazer para que possa haver aqui uma colaboração e fixação da nossa população, num primeiro momento, quer ao nível de testes, quer ao nível da licenciatura. Estamos aqui a falar, e a memória de certeza que me vai falhar, mas parcerias com Vila Nova da Barquinha, Sardual, Mação, neste caso também entroncamento. Faltará algum conselho, como é óbvio, mas pretendem chegar mais além. O que é que está projetado nesse sentido? Uma questão da estratégia, do ponto de vista da comunidade, é geral com todos os municípios. Depois o que estamos a fazer são parcerias locais com os municípios, para que funcionem cursos de forma descentralizada nesses municípios. Temos esses exemplos que deu, e muito bem, queremos alargar. Este ano temos a forte colaboração com a Mação, portanto, na área da proteção civil com o consórcio da A23, portanto, já foi aqui referida em parceria com o Castelo Branco e com a Guarda, com os politécnicos, no sentido, então, de descentralizar e de levar o ensino superior a estes municípios para que os alunos não tenham que se deslocar e haja redução da distância. Também a questão de termos aulas bi-learning facilita, portanto, a parte da deslocação. Estes cursos atraem, sobretudo, alunos, trabalhadores, estudantes, que têm a sua profissão, são muito específicos e acabam por ser, portanto, uma forma de podermos levar o ensino superior fora do Conselho de Tomar e de Abrantes. Esta estratégia tem dado resultado, tem-se refletido em números, e quando aqui falo em números, falo de pessoas, falo de alunos. O que acontece é que nós fazemos uma parceria num primeiro momento, o curso funciona uma, duas edições e depois esgota, como é normal, portanto, numa determinada área. E o que temos feito é tentado, no fundo, criar outras áreas de interesse, portanto, quando estamos a falar de médio-tejo, para que possam ir surgindo outros cursos, para ir buscar outro público-alvo, portanto, e servir assim os interesses das populações, das populações estudantis. Muito bem. Antes de passar, seguidamente, a Isis, voltava agora ao professor Nuno Madeira, para lhe perguntar, e agora na sequência deste conjunto de parcerias que o Instituto Politécnico de Tomar tem promovido dentro do médio-tejo. Ainda há pouco falávamos em off, na tal questão do reconhecimento, salta claro, à vista de todos, que este trabalho é um trabalho que tem merecido reconhecimento, pelo menos de quem não está no Instituto Politécnico de Tomar, que sabe reconhecer a valia daquilo que tem sido feito. Dentro do poder local, esse reconhecimento existe mais do que existia há alguns anos atrás? Se existe mais ou menos, não sei, tanto que há uns anos atrás, mas que existe, neste momento existe. O Politécnico de Tomar está representado, por exemplo, nos Conselhos Municipais de Educação, tanto da Câmara de Tomar, tanto da Câmara de Abrantes, onde temos uma escola. Algumas associações, tanto de desenvolvimento, como a TAGOS e a ADIRN, também está representado o Politécnico de Tomar, o Ciência Viva em Constância, a direção, tanto é, do Politécnico de Tomar, o TAGOS Vale, também temos um elemento, tanto na direção e também, tanto na Assembleia, tanto geral, isto quer dizer, e outras, isto quer dizer que o Politécnico de Tomar é cada vez mais reconhecido e está, tanto sem qualquer dúvida, anti-implantado aqui na nossa região do Médio Tejo. Uma coisa importante também é que, a nível do reconhecimento do Politécnico, por exemplo, é que há agora, neste momento, um eixo do PRR que tem a ver com a criação de centros tecnológicos especializados, dos agrupamentos de escolas, e nós fizemos 35 protocolos, 35, 36 protocolos com o agrupamento de escolas do Médio Tejo e não só. Nós tivemos pedidos para, ante esses protocolos, quase de todo o país. Isto tem a ver, tanto como é lógico, com o reconhecimento do Politécnico, até porque, nesses protocolos, estão lá, tanto coisas específicas que têm a ver, tanto com o apoio, com os laboratórios do Politécnico, com alguns trabalhos, mais uma vez, de partilha de conhecimento entre nós e as escolas, e os documentos de escolas secundárias. Muito bem. Agora falava com a Isis e relativamente a esta, a importância que uma associação de estudantes tem dentro de uma comunidade, neste caso dentro do Instituto Politécnico de Tomar, é o primeiro ano, então, nessas funções, correto? Teoricamente, estou desde maio do ano passado, mas é o primeiro ano que começo o ano letivo. Muito bem. Em termos de associação de estudantes, qual é que é aqui o papel de uma associação, falando no caso concreto da associação do IPT e referindo-o a Tomar, qual é que é aqui o papel que esta associação pode desempenhar? O papel que a nossa associação quer desempenhar é a ligação entre o IPT, os alunos, e a ligação entre os próprios alunos, porque nós vemos, eu fui caloura o ano passado e vi que o ano passado havia um bocado de rivalidade, diferenciação entre os cursos, e o nosso objetivo enquanto associação é tentarmos juntar os alunos todos, não há cursos, é tudo um, e tanto que eu posso afirmar que eu na minha associação tenho quase certeza que uma pessoa de cada curso, ou se me faltar um curso é muito, o que é muito bom, que eu acho que nenhuma associação até agora foi capaz de ser uma pessoa de cada curso. É uma situação muito boa porque nós temos dentro da associação, podemos ver de todos os cursos o que é que é preciso fazer para juntar todos os alunos. Pronto, no meu tempo não era muito normal que alguém que tivesse sido caloura no ano anterior chegasse desde logo à presidência de uma associação de estudantes, por isso coloco esta questão, isso aconteceu porque efetivamente é uma função para a qual nem todos os alunos estão talhados, é necessário despender ainda mais do tempo se calhar pessoal para aplicar na associação, porquê? Eu sou presidenta da associação ainda no meu ano de caloura, porque eu entrei em maio e eu entrei em setembro do ano passado e em maio deste ano fui presidente. Isto aconteceu tudo porque com quem eu estava na altura, os meus amigos, queriam fazer a diferença, queriam, como era o último ano deles, disseram vamos fazer a diferença, vamos ser a associação. E eu, ok. Foi simplesmente isso e cá estamos. É um bocadinho complicado, mas é assim, é tudo uma gerência de tempo. Se eu tenho tempo para estar em casa ou com os meus amigos, com o meu namorado, com a minha família, também tenho tempo para estar na associação e também tenho tempo para estar nos estudos. É uma gerência de tempo, por vezes é complicado, sim, mas é tudo uma questão de gestão e eu estou em gestão de recursos humanos, portanto... E esta relação com a direção do IPT, está a vista, é próxima e facilita, digo eu. Facilita muito e é uma relação muito importante, porque se não se tiver uma boa relação, em especial com as pessoas que estão acima de nós, das atividades que nós vamos querer fazer, também não vamos conseguir ajuda. É sempre importante ter uma boa relação, seja, com os que estão acima, com os que estão abaixo, com os que estão ao mesmo nível que nós, é um bom partido ter uma boa relação com toda a gente. Muito bem, então agora falava novamente com a professora Rita Anastácio, aqui em termos de relações e no caso concreto, vou utilizar esta expressão, o Politécnico tem, e é esse o objetivo, tem conseguido vender-se, entre aspas, por exemplo, aqui nos agrupamentos de escolas do Conselho? Muito bem, isso é uma pergunta difícil, porque nestes últimos dois anos, nós tivemos aqui alguma dificuldade em fazer o nosso trabalho de proximidade, portanto, acabámos por iniciar, há dois anos, uma ronda de visitação, de reuniões com os diretores das escolas dos agrupamentos, portanto, fiz esse trabalho para me apresentar, para apresentar a nova presidência, os nossos objetivos, quais eram as nossas estratégias, o que é que nós tínhamos para oferecer, e pôr-nos, no fundo, à disposição da comunidade académica do Médio Tejo, em todos os seus agrupamentos, e com a pandemia isso veio dificultar, e portanto, tivemos que parar com essa estratégia, e este ano de arranque foi muito ansioso do ponto de vista daquilo que tínhamos tudo para fazer, tínhamos tudo para fazer, e tínhamos um perfil de aluno completamente diferente, era como chegar esses alunos que estavam em casa, que não saíam, neste ano vamos ter pela primeira vez aqueles que não foram avaliados, não fizeram avaliações, portanto, vai ser uma adaptação, e tivemos que encontrar estratégias adaptativas para conseguir chegar. Visto este ponto de vista, o que nós fizemos foi apostar muito no que são as redes sociais, portanto, tudo o que foi a grande aposta, toda a nossa dinâmica de redes, foi muito impulsionada nestes últimos anos, quer em termos de divulgação, quer na forma como chegámos aos nossos estudantes, criámos um manual de voz da marca para sabermos comunicar com eles, para chegarmos a eles de uma forma mais fácil, não é? Portanto, há aqui uma diferença de geração, não é? Entre aquilo que foi o trabalho que nós, presidência, e sobretudo o grupo de mentoria fez nestes dois anos importantes, focando-nos aqui, entre aspas, numa questão muito importante, que foi os estudantes internacionais que ficaram aqui completamente abandonados e sozinhos, e nós tivemos que fazer aqui um trabalho de muita proximidade, a associação também não estava presente, a anterior, e acabámos por ser mais nós, professores e presidência, a fazer este trabalho de proximidade, propriamente à associação que também não estava presente. Temos muita esperança agora com a ISIS e com a nova associação, porque sentimos que nos estávamos a sobrepor naquilo que eram as ligações e a relação dos alunos com a comunidade IPT, e queríamos muito que houvesse aqui uma dinâmica por parte deles, porque eles conseguem chegar com outro tipo de linguagem, outra proximidade, e estamos neste momento a iniciar esta parceria, que nos deixa muito contentes, de presidência e associação, para que possamos conjuntamente, e isso é muito importante, nós não estamos assim, mas estamos conjuntamente, estamos ao lado deles, para que consigamos fazer com que os novos alunos cheguem, se integrem, e aqueles que estão cá, esses também são muito importantes, porque eles também sofreram as questões da pandemia, portanto, há aqui uma dispersão, naquilo que são as relações de todos, e que nós sentimos, e que este ano estamos muito mais focados neste acolhimento, do que propriamente em fazer, portanto, a pergunta inicial era, as relações, claro que estabelecemos, de uma outra forma, não de proximidade, no próximo ano com certeza, que vamos retomar essa estratégia mais de proximidade, mas este ano urgia, chegar às pessoas, dou o caso, por exemplo, na Futurália, tivemos visitas de estudantes, muitos estudantes aqui de Tomar, que nos foram visitar, e que alunos que já estavam na universidade, e que voltaram à Futurália, porque como não tiveram dois anos de Futurália, quiseram chegar-se, e saber mais informações, e portanto, estamos expectantes, aquilo que vai acontecer, em termos de número de vagas, portanto, fizemos o nosso trabalho, quer a nível internacional, com os projetos internacionais em parceria, quer em termos de outras ações, em feiras, em festivais, portanto, procuramos estar sempre presentes, e disponíveis, sobretudo, para receber, para ouvir, e para estar disponível, para quem nos quer visitar, e para quem quer visitar conosco. Falou no número de vagas, a esta altura, ainda estamos a falar de uma incógnita, mas eu queria fazer-lhe, então, esta questão. muitas vezes, injustamente, avalia-se a qualidade, de uma instituição de ensino superior, consoante o número de vagas, que é ocupadas, dentro de cada período, destinado a esse efeito. Injustamente, digo eu, agora pergunto-lhe, se é justo, ou injusto. Bom, podemos, se calhar, partir, daquilo que são as políticas do governo, naquilo que é o número de vagas, não é? O que é que tem acontecido? Cada vez mais, temos verificado, que as universidades têm um aumento do número de vagas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, portanto, que todos os politécnicos de interior perdem com o aumento do número de vagas nas instituições do litoral. Portanto, esse será sempre o problema mais grave e o facto, este ano, de os alunos terem podido mexer, portanto, nas posições das candidaturas. Esse sempre é um problema para nós, não é? Nós temos o número de vagas que temos, temos feito o nosso trabalho com seriedade, do ponto de vista daquilo que é a investigação, dos projetos, e temos encontrado o nosso lugar, portanto, que é o nosso lugar em tomar num politécnico que eu não diria de interior, porque estamos aqui tão perto de Lisboa, então, quando vamos ao Brasil, é tão fácil dizer, ah, uma hora de Lisboa, uma hora e meia de Lisboa, de convóio, portanto, é perto, não é? E temos o número de vagas que temos atraído e numa primeira fase sempre menos alunos, numa segunda fase mais alunos e temos a questão dos testes, porque tem sido um número significativo. O ano passado, posso avançar, que tivemos cerca de mil alunos, quer dizer, primeira vez para todos os cursos. exagerado quando se diz que essa via é o futuro? A via? Dos testes. Ah, a questão dos testes. Depende do público-alvo, não é? O que nós temos percebido é que cada vez mais nós temos ali um conjunto de alunos que não quer continuar a estudar. E os testes são muito práticos, muito incisivos em matérias em que eles ficam especializados numa determinada área. Eu costumo até dar o exemplo quando faço as ações de divulgação dos jogos. Eles hoje são muito tecnológicos, gostam muito dos jogos e eu acabo por fazer um bocadinho esta orientação, que é, então, por que não trabalhar num teste de jogos e animação 3D e saber mais sobre isto e começar por aí? Portanto, é uma forma de atrair por meio de alguma área que eles gostam mais especificamente. E depois, se quiserem continuar a estudar, então seguem para a licenciatura. Eu penso que há espaço para uma franja, portanto, nós sabemos que há uma franja de alunos de excelência que vão para as universidades porque querem seguir um ensino de investigação muito mais aprofundado. há cada vez mais uma franja de alunos que quer fazer aplicações práticas, não quer estudar, não gosta de estudar, não é? Propriamente, e quer fazer coisas e mais tecnológicas e esse é o nosso público-alvo. E depois temos aqueles alunos que gostam especificamente de uma área e que, com um TESP, no fundo, agarramos-los do ponto de vista da continuação dos estudos. Os pais ficam contentes porque os pais querem que os seus filhos continuem a estudar e isto é muito importante. nós fazemos um trabalho com os pais muito interessante. Também foi na Futuralia, no sábado, a conversa com os pais, o conhecimento, a transferência de conhecimento daquilo que são os cursos, as seguidas profissionais é muito importante para perceberem, não é? Porque isto, a realidade mudou um bocadinho. E temos uma franja muito interessante de alunos que, porventura, faziam o abandono aos estudos e que, por via dos TESP, voltam, portanto, e continuam os seus estudos. Professor Nuno Madeira, por falar nesta oferta que o Instituto Politécnico de Tomar disponibiliza, hoje por hoje, em termos de cursos, o que é que podemos encontrar nesta oferta? A nós, ainda, e pegando as palavras da minha colega, da professora Rita Anastácio, nós funcionamos no Politécnico de Tomar em fileiras, por causa da questão também dos cursos técnicos profissionais. A tua ideia, tanto é, os alunos começarem por aí e depois irem para licenciaturas, mestradas e pós-graduações, sendo que podem sair, e a ideia tem exatamente essa, de acordo com as ligações e projetos partilhados que nós temos com empresas e para o mercado de trabalho, logo, tanto, à saída de cada uma destas áreas, tanto de, sendo o tipo, sendo técnico profissional, tanto licenciatura, tanto mestrado, tanto ou pós-graduação. Nós, há uma coisa importante é que nós estamos aqui no Médio Tejo e é no Médio Tejo que nós gostamos de estar. Portanto, a dinâmica e a dinâmica e a sustentabilidade do Médio Tejo não faz qualquer sentido se o Politécnico de Tomar não participar e não for, portanto, uma instituição importante para esta dinâmica. Mas também ao contrário, isto é, o Politécnico de Tomar na dinâmica da investigação e dos projetos que tem, tem que se ligar, tanto prioritariamente, atual ao Médio Tejo. Isto é, a nossa dinâmica também pertence e também, tanto depende, como é lógico, do Médio Tejo. E nós, este ano, já o ano passado, tanto já começámos, na expansão, na expansão da nossa oferta formativa, não só tanto para o Médio Tejo. Respondendo a um desafio que nos colocou tanto o antigo Ministro, nós, em consórcio com outros Politécnicos, temos cursos técnicos superiores especializados em Lisboa Norte. O Politécnico de Lisboa não quis, ou não tem, tanto técnico, cursos técnicos superiores especializados e nós, Politécnico de Setúbal, Politécnico de Santarém, Politécnico de Leiria, estamos, tanto a lecionar, tanto a alguns, cursos técnicos superiores especializados, tanto em Louros, em Sintra, em Mafra, em Vila Franca de Xira, isto é, nessa zona onde é muito importante ter esse tipo de cursos que são muito procurados e também, essa é a ideia, poder atrair esses alunos exatamente aqui para tomar e para a nossa região e para o Médio Tejo se eles quiserem prosseguir. Isto é, a nossa estratégia também é de expandir a nossa oferta formativa, não é que o Médio Tejo seja pequeno, que não é, é uma região da qual nos orgulhamos de participar e de estar, mas é também estratégia nossa tanto fazer esta expansão por outras áreas em parceria com outros politécnicos. Relativamente à nossa oferta formativa, é muito abrangente, mas tem sempre a ver com a origem e com, ao fim e ao cabo, com a base e o que é que é exatamente o Politécnico de Tomara. nós temos aqui humanidades, temos ciências, temos tecnologias, temos gestão e temos artes. No Politécnico de Tomara, no mesmo campus, no mesmo campus, no mesmo local, temos alunos de todas estas áreas, alunos e docentes. Isto torna os docentes e os alunos muito mais ricos porque, por exemplo, lado a lado, é só um exemplo ali, nós temos artes gráficas e fotografia e ao lado, mesmo ao lado, paredes meias, temos engenharia informática e engenharia eletrotécnica. Alunos com diferentes pontos de vista, com diferentes formas de ver o mundo e eles falam todos os dias e estão ali lado a lado a fazer projetos comuns. Isto torna, sem qualquer dúvida, há poucos politécnicos no país assim, não conheço até nenhum, que esteja tudo no mesmo campus, nem universidades, tudo no mesmo campus, que isso é importante dizer isso, em que os alunos tornam-se com toda a certeza e os professores, muito mais ricos relativamente atual ao seu futuro e à sua vida. Eu vou continuar nesta questão relacionada com o reconhecimento, até porque acredito mesmo em tomar, não serão muitas as pessoas que efetivamente sabem qual tem sido o raio de alcance do IPT. Aquilo que eu agora pergunto é se efetivamente vocês assumem, vocês, politécnicos, assumem como mérito próprio o facto de termos em tomar empresas como IBM, Softins, a Critical Software, isto só acontece porque existe um IPT em tomar, certo? Não é só a mérito nosso, também tem, tanto como é lógico, algum mérito nosso, até porque as empresas contataram-nos, não é só a Softins, a Air Liquide, a Critical Software, contataram o Politécnico no início, mas também contataram o município de Tomara e também sabem que as pessoas de Tomara e desta região são acolhedoras e gostam de ter cá tanto estas empresas. Mas estamos aqui a falar de rebocs, entre aspas, rebocs do conhecimento promovido pelo IPT. Claro, se o Politécnico de Tomara não estivesse tanto aqui, tanto era claro, tanto que era mais difícil, era essas empresas tanto virem para cá. Portanto, a primeira coisa que essas empresas veem é que curso é que nós temos, quantos alunos é que saem da área onde que eles querem e se se colocam tanto aqui em Tomara é exatamente também porque o Politécnico de Tomara cá está. Mas não somos nós só que atraímos as empresas ao município, são as pessoas, até porque se as empresas não gostam de depois do próprio local de Tomara ou também não têm algum apoio da parte do município e da parte das pessoas, tanto de certeza absoluta que não é só pelo Politécnico estar aqui que eles tanto vêm para cá e que são atraídos. Mas não há qualquer dúvida que o papel do Politécnico de Tomara tanto é aqui importantíssimo para o desenvolvimento da cidade, da atração destas empresas e de toda a região. Muito bem, eu voltava-me agora para a nossa Presidente da Associação de Estudantes para a Isis recordando-me de uma conversa recente que tive até em jeito de antecipação desta época de inscrições que tive com o Presidente do IPT, o Professor João Croado, em que ele dizia que um aluno quando escolhia uma instituição escolhia também a cidade onde essa instituição está inserida. Isso acontece antes de se olhar por exemplo antes de se olhar para o Instituto Politécnico não direi antes de olhar para os cursos porque essa deverá ser a primeira prioridade mas antes de se olhar para uma instituição olha-se para a cidade onde essa instituição está. Eu acho que sim. No meu caso eu vivo cá há cinco anos e estudei na escola secundária o agrupamento dos templários. No meu caso eu já conhecia mas também sei de pessoas que estudam no Politécnico e que vieram porque gostaram da cidade vieram à cidade apaixonaram-se pela cidade e quiseram ficar e também conheço outras que entraram como última opção nem sabiam onde é que tomar era e foram pelo curso eu acho que temos ali os dois mundos há pessoas que apaixonam-se pela cidade e gostam e querem cá ficar outras que me metem como opção e nem sabem às vezes onde é que ficam. Faz diferença ou faz sentido falarmos de interior quando estamos a falar em tomar aquilo que os jovens hoje ou jovens menos jovens também desejam ter tudo ali basicamente passa a expressão ao pé da porta tomar oferece tudo isso? Sim tomar oferece muitas dessas coisas por exemplo temos um continente a 5 minutos o hospital a 10 mais outros dois supermercados a 10 minutos 15 a pé isso é muito bom no raio de alcance chegamos à zona histórica em 15 ou 20 minutos a andar assim a passo normal é muito bom termos basicamente tudo muito perto de umas coisas das outras quanto ao sentido de interior não sinto que sejamos tanto no interior estamos mais no centro do que no interior por tão depressa como a professora Rita estava a dizer estamos em Lisboa numa hora uma hora e meia tão depressa estamos em Leiria numa hora não sinto que seja uma questão muito de interior acho que é mais no centro e agora como é que sentem que a cidade neste caso a cidade olha para vocês alunos eu acho que a cidade nos olha bem temos sempre pessoas que nos olham de lado mas isso é normal porque às vezes fazemos muito barulho nas ruas mas de um modo geral eu acho que a cidade nos olha bem e gosta de nos ter cá porque eu acho que a cidade em si precisa e gosta de ter vida O papel de uma associação de estudantes como é óbvio e o nosso tempo passa a correr o papel de uma associação de estudantes não se esgota ali àquele conjunto de organizações a semana académica por exemplo o que é que está projetado para este ano letivo o que é que nós podemos ficar a saber? Nós projetado já em conjunto com o IPT temos o primeiro dia de aulas temos a recepção ao Caloiro e depois claro ainda não sabemos bem datas portanto também não vou divulgar mas claro temos a semana académica de tomar temos também entretanto outras atividades vamos fazer alguns torneios vamos fazer tentar ou incluir-nos no baile de gala do IPT temos muitas coisas que vão acontecer é seguir aí o nosso Insta e ficam a conhecer o Instagram é arroba o ae ponto IPT Para tudo isso é necessário é necessário o mais importante o aspecto financeiro a capacidade financeira onde é que vão buscar recursos? Vamos buscar recursos às nossas atividades fazemos atividades para ganhar dinheiro claro para depois podermos utilizá-las nas outras e temos sempre um fundo de apoio do IPT e basicamente é aí que vamos buscar dinheiro Muito bem Professora Rita Anastácio temos falado aqui infelizmente neste paradigma que nos assolou à escala mundial este contexto este contexto de pandemia gostava de lhe perguntar o seguinte o que é que ficou destes dois últimos anos se apesar de todas as dificuldades ao nível organizativo houve aqui alguma evolução face à vossa necessidade de se adaptar às circunstâncias? Sobretudo houve aprendizagem nós tivemos que encontrar soluções e aprendemos com essas soluções e compreender como é que nós isoladamente podíamos chegar às pessoas e podíamos acompanhá-los houve aqui claramente uma mudança de estratégia como já referi há pouco de adaptação mas permitiu-nos perceber que nós temos que estar mais próximos dos alunos e há aqui esta ligação que a Isi já falou portanto nós este ano comemoramos os 40 anos do Ensino Superior na região é um marco importante vamos ter algumas atividades comemorativas vamos ter algumas sessões e estamos mesmo em conjunto a criar esta ligação estes laços no fundo procurando reatar aquilo que foi a quebra de ligações que nós tivemos com esta pandemia portanto estamos muito empenhados em que este ano seja um ano de festa de comemorações pelas várias razões pelos 40 anos pelo facto de voltarmos todos ao mesmo espaço e queremos todos no fundo criar um espírito de comunidade e família que é isso que também nos diferencia de outros politécnicos somos pequeninos somos poucos somos grumês como diz o nosso presidente estamos muito focados naquilo que é o acompanhamento ao aluno o ajudar a saber ser não é? não só saber fazer mas o saber ser é muito importante porque o mercado de trabalho vai olhar para eles no final do caminho deles e vai sobretudo querer ter pessoas bem instruídas do ponto de vista profissional mas também que sejam bons cidadãos e isso é muito importante e esta presidência está muito focada neste objetivo também a questão do abandono nós sofremos muito nestes últimos anos com o abandono escolar pelas mais diversas razões e estamos a montar também para este ano um observatório de abandono onde vamos ter nos próximos 3 meses uma dinâmica muito intensiva muito próxima para que os alunos não se sintam tanto pelas suas dificuldades que sejam financeiras sejam pessoais de saúde vamos estar muito atentos a esta questão do abandono para que possamos reduzir drasticamente os alunos que nos abandonam abandonam o IPT e abandonam os seus estudos pronto acaba de tocar num ponto num ponto essencial não tem a ver diretamente com o IPT mas recentemente e vou pegar neste neste exemplo as associações de estudantes dos agrupamentos de escolas aqui de tomar lançar um manifesto do manifesto do estudante onde chamam a atenção para um conjunto de considerações desde logo a saúde mental as instalações o abandono escolar no Instituto Politécnico a minha questão é a seguinte que apoio é dado aos alunos que têm menos capacidade económica? bom neste momento nós estamos com algumas situações interessantes do ponto de vista das bolsas portanto o PRR e o nosso projeto PRR fez com que estes cursos sobretudo os descentralizados pudessem portanto atribuir aos estudantes bolsas sobretudo de mérito portanto não que depois face aquilo que são os valores cobrem as propinas mas tem que não podem abandonar tem que estudar tem que ter boas notas tem que ter média 16 se são femininas também vão ter mais um acréscimo na bolsa portanto há todo um conjunto de apoios que são dados pela Direção Geral do Ensino Superior para os alunos que já têm direito à bolsa há outro apoio que no mínimo são 1700 euros para estudantes que vêm descentralizados também do seu área de residência portanto é um apoio suplementar temos as bolsas de mérito que o IPT dá para os alunos portanto com a redução e a isenção das propinas e depois temos tudo o que é e que vamos voltar a ter as bolsas de estudante colaborador para que possam colaborar connosco em algumas das atividades e ter alguma forma também de ter um pocket money para as suas coisas colaborando connosco em algumas ações e departamentos e laboratórios esses são os apoios os apoios depois em termos de outro tipo de apoios nós temos este grupo de mentoria que acompanha portanto reúne frequentemente com os representantes dos estudantes por curso e por ano para perceber e para fazer aqui uma campanha de alerta para que os colegas entre eles os encaminhem para o nosso grupo de mentoria para os nossos serviços de ação social para que se houver algum tipo de apoio que seja necessário do ponto de vista não financeiro que possamos dar assinámos recentemente então um protocolo portanto com a associação com a RH aqui do centro não é exatamente para podermos ter estas sessões de acompanhamento sobretudo de psicologia não é e estamos portanto na linha da frente naquilo que é o estar atento àqueles que têm mais dificuldades para exatamente prevenir as questões do abandono muito bem já estamos efetivamente na reta final desta especial educação professor Nuno Madeira eu recuava agora até à recente reunião da Câmara de Tomar onde se falou na questão das residências para estudantes do Instituto Politécnico houve aquela possibilidade relacionada com o Palácio de Alvim mas pelos vistos a opção já é outra é isso? Sim nós concorre a nível de residências nós temos as residências dentro do campus do Politécnico depois temos alguns acordos com com outros com hotéis tanto aqui na zona tanto mais ali tanto perto do Politécnico e nós concorremos ao PRR tanto para para uma residência aqui em Tomar tanto e nós ganhámos por assim dizer e vamos fazer tanto uma residência penso eu até que é na próxima semana tanto que que é que é tanto feito tanto o contrato tanto de todas as residências tanto do do país tanto que foram aprovadas a nossa residência tanto que foi aprovada vai ser tanto ali tanto nas nossas antigas instalações na Avenida Cândido Madureira tanto em que vamos tanto expandir tanto mais um um enorme número de camas tanto para para os nossos para os nossos alunos mais tanto carenciados até porque é uma das questões que existe tanto aqui como como em Abrantes é alguma dificuldade dos alunos que vêm até porque nós temos vindo a aumentar ante o número ante o alunos do primeiro ano em arranjar tanto alojamento então começa a tornar-se complicado ainda hoje me disseram que os valores dos quartos aqui e até em Abrantes este ano são valores tanto que estão a subir tanto que estão a ser tanto incrementados e nós tanto com o grupo de manitoria e com as bolsas vamos também tanto estar tanto atentos tanto a isso já agora estamos a falar de uma estrutura com capacidade para quantos alunos eu sinceramente tanto não não me lembro bem mas acho que ando à volta das 60 camas 60 camas das 60 camas sim e a dizer e a dizer o seguinte é que nós este ano assim é a tal que foi-se ante nós ante o estamos a comemorar 40 anos ante o que parece impossível não é mas nós o Politécnico de Tomar já tem 40 anos até já tem mais o Politécnico de Tomar tanto foi criado ante o há há mais de 40 anos mas há 40 anos foi nomeada pelo governo a primeira comissão instaladora do Politécnico isto é foi a primeira vez que o Politécnico de Tomar saiu do papel saiu da criação do papel e passou a ter pessoas o professor Pacheco de Amorim o professor Júlio de Neves e a professora Maria de Rosário da Neves foi exatamente há 40 anos que nós temos pessoas no Politécnico no Politécnico de Tomar e daí a importância que nós damos exatamente às pessoas e relativamente ao Politécnico de Tomar em Tomar é claro tanto que Tomar é uma cidade lindíssima eu sou Tomar eu nasci também em Carregueiros onde tive que acabei o curso em Coimbra mestrado e lá estive a trabalhar como assistente e depois optei por vir aqui para Tomar Tomar é uma cidade lindíssima que se calhar podia viver tanto sem o Politécnico mas pensem um bocadinho imaginem o que era Tomar sem estes 2.000 2.500 alunos com as suas capas negras com a sua vivência que trazem aqui para Tomar e com a riqueza que eles trazem aqui a Tomar Tomar fica muito mais rica com o Politécnico de Tomar não só com o estudante e com a vivência que eles trazem para aqui como também com o trabalho e a possibilidade de atração de novas empresas do que nós fazemos de investigação dos eventos que nós fazemos todos os eventos ou quase todos os eventos que acontecem em Tomar inclusivamente no Convento de Cristo estamos lá também com o projeto de comunicação da janela do capítulo e de toda aquela envolvência isto é o Politécnico de Tomar todos os eventos que acontecem em Tomar está lá presente inclusivamente eventos que nós fazemos do Politécnico chamamos sempre a comunidade para partilhar tanto conhecimento e para que Tomar seja uma cidade de conhecimento e cada vez mais rica rica também antecipou-se porque eu ia colocar-lhe a questão sobre o que é que seria Tomar sem o Instituto Politécnico mas já está respondido já está respondido muito bem já estamos então mesmo na reta final eu agora não vos vou condicionar com qualquer questão remeto então os últimos instantes para considerações finais que queiram que queiram então deixar a quem nos ouve e a quem nos vê começava pela Isis algo que tenha ficado por dizer e que seja útil acrescentar eu acho que a única coisa útil que tenho para acrescentar é que é um novo ano letivo vão haver muitas novidades e é bom que venham para o Instituto Politécnico de Tomar Muito bem e agora passava para a professora Rita Anastácio também considerações finais que queira deixar Só dizer que estamos cá para servir servir a comunidade servir os alunos servir tudo o que é a cidade as cidades como o Instituto já está numa área mais alargada portanto o que pretendemos realmente é que seja um ano letivo bom porque os outros têm sido um bocadinho difíceis por causa da pandemia e estamos muito expectantes que seja um ano de comemorações como já tinha dito um ano festivo e que possamos festejar conjuntamente muitas coisas boas daquilo que vai ser o próximo ano Muito bem Professor Nuno Madeira também algo que tenha ficado por acrescentar Uma coisa importante que eu quero dizer relativamente à Rádio UERTS eu quero-vos agradecer cada vez o carinho que vocês têm pelo Politécnico Tomara e por todos os eventos estão sempre presentes e isso é muito importante a divulgação de tudo o que nós fazemos eu quero-vos agradecer tanto esse papel tanto e é muito importante que nós contarmos tanto com a Rádio UERTS e contem também sempre com o Politécnico Tomara Relativamente ao que eu queria dizer no final ou o que nós queremos dizer acreditem acreditem no Politécnico Tomara nós todos os dias lutamos muito mesmo muito pela divulgação pela investigação pelo trabalho com os nossos alunos pelo trabalho com a nossa comunidade e nós não conseguimos fazer muitas coisas tanto sozinhos nós sozinhos não conseguimos temos que fazer com a própria comunidade e de certeza absoluta que Tomara a região é mais rica tanto com o próprio Politécnico e o Politécnico é mais rico se a região estiver connosco e nos acarinhar Muito bem nós é que também vos agradecemos pela vossa disponibilidade muito obrigado e até uma próxima oportunidade foi mais uma entrevista integrada neste ciclo de especial educação foi início do ano letivo neste caso o destaque esteve centrado no Instituto Politécnico de Tomara voltaremos numa próxima oportunidade até lá fique bem fique com a Eertes Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL